Imagens aéreas produzidas por Zaidan Martendal mostram como ficou a situação da rua Netuno após o deslizamento de uma encosta no final da manhã desta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, no bairro Escola Agrícola, em Blumenau. O Corpo de Bombeiros Militar, acionado às 11h56, relatou que alguns imóveis teriam ficado parcialmente danificados depois que o volume de barro se desprendeu do morro e desceu a rua. As equipes ajudaram 25 pessoas a deixarem os seus imóveis e, felizmente, nenhuma ficou ferida. A Defesa Civil, com o setor de geologia, esteve avaliando as condições de segurança do local. A limpeza da via estava programada para a tarde deste sábado. A mesma região foi atingida em 2008 por um grande deslizamento com um fluxo de detritos bastante destrutivo. Foi aquela época em que aconteceu a grande catástrofe climática em Santa Catarina. Depois daquele período, foi feita uma obra de retenção e, esse ano, a Defesa Civil foi até o local a pedido da própria comunidade. Segundo a atualização do órgão, às 11h45 deste sábado, dia 4, desde 31 de setembro, foram registradas um total de 642 ocorrências por conta das chuvas aqui em Blumenau. Desse total, foram 424 deslizamentos, 32 quedas de árvores e 13 alagamentos, 4 destilhamentos e 162 análises de risco. As regiões mais atingidas do município foram a sul e o oeste. Segundo a previsão do tempo, uma massa de ar seco e frio deve garantir tempo bom com o sol pelos próximos 4 dias, permitindo que o solo reduza a concentração de água, o que ajuda a evitar deslizamentos depois de um longo período de chuvas. Segundo a previsão do tempo, uma massa de ar seco e frio deve garantir tempo bom com o sol pelos próximos 4 dias, permitindo que o solo reduza a concentração de água, o que ajuda a evitar deslizamentos depois de um longo período de chuvas. E o que chamou a atenção na madrugada do primeiro dia sem chuva em novembro foi um vento forte. Esse cenário de cartão postal com a famosa curva do rio mostrava o rio Itajaiassu com 8 metros e 57 centímetros acima do nível normal. É bastante. Mas esse grande volume de água já estava muito menor do que as 23 horas da noite anterior, quando era de 9 metros e 50 centímetros, que continue baixando.